Doutor? Willer. Willer? É. O senhor é? Eu sou professor de língua portuguesa. Bom, então bem-vindo, doutor. Sinta-se em casa. Impressão minha ou o senhor está tudo prosa por estar aqui hoje? Eu estou bem feliz em estar aqui hoje. O estudo da gramática é essencial para que os alunos possam praticar bullying e inventar mentiras a respeito um dos outros, obedecendo a língua formal? Comente. Doutor? Doutor Rafael. Doutor Rafael, o senhor é? Especialista em natação. Eu não consigo boiar mesmo sendo um merda. Por quê? Não, não. Todo mundo consegue boiar. Doutor? Edson. Doutor Edson, o senhor trabalha com? Mecânico. Se você é mesmo mecânico, por que não é interpretado por Marcelo Novaes ou Reinaldo Gianecchini? Não sei. Não assiste as novelas da Casa, as novelas da Globo? Pouco. E sempre tem um mecânico muito gostoso. O senhor verá aqueles lacarias? Sacanagem. Além do motor, quais são as outras peças de um carro? Suspensão, caixa de marcha, direção, alternador, várias. Várias é uma peça? Leonardo Vargas. Leonardo Vargas. Doutor Mahatma Gandhi. Sou coach. Ainda não me especializei nessa área, mas quem sabe, né? Mas a simpatia, com certeza, é uma das regras do coach, de estar sempre... Sim. Faz parte de a gente levar uma mensagem sempre positiva. Padre Fábio de Mello, é este? É este. Senhor? Marcos Vinicius. Marcos Vinicius. O senhor é mágico, correto? Isso. Faça uma mágica agora e a gente tem meu cabelo. Tamanho da varinha influencia no desempenho da mágica? Comente. É, a varinha é só um acessório, ela não tem poder. Ela não tem poderes de verdade? É. Nos enganaram. É, na verdade a gente é pago pra isso. Puma é saber que o senhor ganha-pão é enganar criancinhas inocentes. Nas crianças gostam de ser enganadas. O senhor dorme tranquilo na cama, sente-se confortável? Sim. O senhor não é do bem. Quando as pessoas começam a utilizar os pronomes, elas querem mais se aparecer do que realmente... Mas se aparecer não existe na língua portuguesa, não. Não existe, sim. Querem mais aparecer. Se aparecer, ela aparece pela mesma no espelho. Porque o pronome é reflexivo. Que isso, arrasou. É isso mesmo. E quanto tempo até a língua portuguesa ser substituída por emojis? Que seja logo, né? O senhor não prefere, em vez de falar, vai, tia merda, põe um mexido de cocô e a conversa flui a partir daí? Bem melhor. E qual a diferença entre um nado de peito e uma rã tendo um ataque de soluço? A diferença é que a rã tá no ataque de soluço. Ela vai rolar, ela vai apagar lá e do lado do peito você tá fazendo um movimento parecido com o movimento da rã. Não julga as rãs, hein, senhor? E até quando? Não pode acreditar nessa grande piada, desse grande golpe da piscina aquecida. Onde saímos de casa e não há aquecimento nenhum. Não, não, a nossa piscina é aquecida. Porque vocês não entram, você fala, ok, mergulha, mas estão ali fora com a sua suma, com a sua mini volume, dando ordem de duas pessoas, como se nada tivesse acontecido. O senhor é a favor da marcha automática e da marcha da maconha? Da marcha automática, hein? O senhor não usa teu beck, teu doizinho pra ser feliz? Por que julga os nós drogados? Não julgo. Cada um tem a sua tipo de vida. Qual ofício que o senhor tem? Trabalho, vida, família. Ah, oxos, sentou o oxo aqui. Eu conheço teus defeitos, assim eu vou descobrir até o final, não te preocupes. Um gorginho de excelente voz sobre duas rodas é um Edmoto? Rita Cadillac tem concerto? Não. O senhor é coach de vida? Sim, life coach. É sempre inglês, dá conselhos em inglês? Não. Não, a gente fala a linguagem onde a comunicação tem que ser muito clara e objetiva pra que o nosso, o cliente, né, no caso, possa estar... A vítima, vamos chamar de vítima. A vítima, olha, com certeza. E você é coach há quanto tempo, senhor, doutor? É, 2014. Que profissão não deu certo para que você pudesse hoje em dia trabalhar como coach? Minha cabra engoliu meu telefone celular. Abre essa cabra. O salabim-bim-bim, quem sabe? A bíblia o quê? Salabim-bim-bim é outro termo, outra palavra mágica. O uso de estrangeirismo te incomoda or whatever? Incomoda. Você não gosta quando a pessoa do nada fala something? Não, muita frescura, né? Eu prefiro que as pessoas falem com a língua portuguesa. Mas na sua frase, se você fala meu nome é Wheeler, só já faz o estrangeirismo no meio da frase. Quanto o senhor fluma pra acreditar nessas palavras mágicas? Não, existem várias palavras mágicas que mágicas usam. Abracadabra é uma, salabim-bim-bim, ocuspocos. Ocuspocos é uma doença seríssima que eu tive e fiz uma cirurgia. É uma pena. É uma pena? Influindo na minha vida? É uma delícia ter ocuspocos, querido. Muitos homens gostam. Uma mulher sem ocuspocos é uma mulher sem habilidade de pocos. E a Raia tem esse nome, pois seu cumprimento equivale às medidas de perna de Cláudia Raia. Comente. Não, até porque eu conheço as pernas da Cláudia Raia. Eee, respeita aqui! Conheço as pernas delas, dei aula pros filhos dela. Por isso conheço as pernas da mãe, esquisito? Não. Duas pessoas paradas na piscina estão fazendo um nada sincronizado? Coaches ou paletas mexicanas, qual é a ondinha mais passageira? E qual o melhor conselho que você pode dar para alguém? Responda em 15 segundos. Seja você mesmo. Procure achar o teu caminho, de qualquer forma que seja. Não precisam mais te contratar? Se você consegue se impulsionar, seria ideal. Não necessariamente você precisaria de um coach. Tem mais de duas décadas que meu pai desapareceu quando saiu pra comprar cigarros. Como transmitir meus aplausos, parece um grande truque de mágica. E quando ele volta, eu tenho saudades. Não dá pra aplaudir o desaparecimento de um pai. Ué, uma pessoa que não respeita as crianças? A pessoa que não tem o respeito para as crianças do Brasil vai falar agora do meu pai? Um homem honesto? Que tinha vício em cigarro? Quem tá arrependido aqui? Tô começando a repensar a minha carreira. É, tá dando uma dor no cora? Pessoal. Coração, tá dando. Desculpa. O clima não é esse, doutor. O clima é de bastante seriedade. É. A gente não vai continuar enquanto o senhor não entrar no clima desse programa. Quem foi o representante brasileiro na assinatura do novo acordo ortográfico da língua portuguesa? Dejavã ou Pedro Bial? É, acho que os dois assinaram. Então... Como é que ficou o bem-vindo, por exemplo? O bem-vindo tem hífen. Bem-vindo o Siqueira, o ator que no muito tempo não é vício. Como é que ele ficou? Como é que a gente vai saber da vida dele? O senhor pensando no senhor, eu tô pensando num ator das antigas que eu tenho estímulo, felicidades e melhoras. E escrever errado, exceção é a regra? É. Como é que se escreve numa exceção? A forma correta. É, X, C, E, C, 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 D, L, A, O, U, T, U. Ganhou mil reais, pega com o Luciano, eu vou te dar um centavo. A franja da Marina Rui Barbosa. Mudança de visual ou falta de um coach que não avisou que ela vai passar um ano dormindo abraçada com um secador e seis fivelinhas tic-tac? Pergunta se meu olho arde. Agora não. Pergunta. Seu olho arde? Claro que sim. Meu namorado está comigo há oito anos e nunca falo em casamento. Ele é um ilusionista, comente. Ele tá te enrolando bem. Quem é o senhor pra dizer isso? O homem que não respeita criança, o homem que não usa animal que vede a bã no seu rabo. Você vai me desculpar, senhor. É porque de enrolar as pessoas eu conheço. Você não enrolava quem? Eu enrolo os clientes, assim, nas mágicas. Enrola os clientes que lhe pagam? Sim, eles me pagam. Basta, basta! Como argumentar com o verbo intransitivo? O verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Ele se acha um pouco arrogante? Ele se acha. Ele é meio escroto mesmo. Como é que você argumenta com um verbo desse, hein? Eu não olho na cara desse verbo. Eu tive muitos verbos intransitivos que eram meus colegas, estudaram comigo e a gente não fala mais com eles. É, não. Eu também não consigo me relacionar com esse tipo de verbo. O senhor tem que tipo de verbo, pelo nome, o senhor se relaciona? Eu prefiro um verbo de ligação. Um verbo de ligação. Ah! Agora, mandei bem. Onde o senhor pode fazer uma ligação no caso reto. Que cacete. É, porque numa ligação como essa, se bem que não cabe um objeto direto numa dessas. Cabe? Não, porque precisa de um verbo... É porque o senhor está tenso. Se o senhor estiver tranquilo, cabe. Precisa de um verbo transitivo direto. Não, aí o senhor está querendo fazer duas ligações, aí dói. E tem que ir aos poucos. Primeiro uma ligaçãozinha. Bacana, aguentei. E depois a gente começa a brincar com os verbos. Mas se for doido, vai precisar de um verbo bitransitivo. Não tem problema, tem vários amigos que eu posso te apresentar. Mas eu não... Não seja por isso, doutor. Não seja por isso. Boa aí magia, sabes usar? Não. Não mete essa. É, não é a minha área da mágica. Qual é a tua área? É ilusionismo infantil. Só infantil? Porque os adultos... Gente, meu peito caiu. Os adultos... O senhor não... Gruda esse peito agora. Faz tua mágica. E se eu dormir em cima de um coach? Ele vira um coachão? Complete a música. Incote, eu sobro a cabecina, meu ombro chora. Chorar pra quê? Não é essa música, não. Respeita. Quem só faz merda precisa de um co-coach? Uma metáfora que deu errado. É uma metéfora. Mete fora. Gostou? Sexta série, gostou? Dá aula pra sexta série às vezes? Não, não. Só pra adulto. Quer que eu vá embora, então? Não, você é adulto, não? Eu? Tá louco? A rebemboca da parafuseta, da cusseteta do berimbau, estrandinarfo grudou na remelenta do Chirufundi amamentando. Esse é um problema mecânico ou uma música de Carlinhos Brown? Não desmorece não, senhor. O senhor tá assim já... Quais são os termos que eu preciso saber, por exemplo, que vai conhecer um carro? Qual o termo que eu tenho que saber de carro? Bico injetor, sensor de rotação, sensor de ângulo. Bico injetor eu conheço. Bastante. Ah, esse eu conheço. Do nada é uma surpresa. Injetor e depois ele se recolhe e dorme tranquilamente com uma senhora. Responda esse problema. O triplo de um número aumentado de 15 é igual a 39. Qual é esse número? É o quê? Acho o valor de B. O triplo de um número aumentado de 12 é 39. O coach não possui soluções? Sim, possui soluções. O senhor também pode se estressar. Eu sei que eu tô estressando o seu. Você também pode jogar saco na minha cara, pode me cuspir. Não precisa. Não vou fazer isso não. Eu sei que você tá cuidando da minha vida, mas chegue a cura da tua. Pra esse coraçãozinho. Esse coraçãozinho doído, que eu sei que tá com baixega em casa e fala Mamãe, mamãe, ela é terrível, ela é terrível. Ela não pagou. Quem vai cuidar de o senhor? Me deixou de calça justa. Quem, senhor? O verbo dedar é introduzido direto ou indireto? Eu não uso. O verbo dedar é direto ou indireto? Quem deda, deda algo. Quem deda. Deda é tua prima, Débora. O verbo texto direto, ele pode entrar. E o verbo dedar é direto, ele entra junto. Primeiro, cabe na frase? Acho que cabe. Durante meu nado, posso soltar um longo e demorado peido, transformando meu ânus em turbina? Não. Comente, desfixou a resposta, comentando sobre a importância da flatulência para o esporte. A flatulência é uma coisa importante pra atividade de natação. É o sinal que a pessoa tá relaxada e isso pra gente é importante. E ajuda a manter a água hidratada e lampar a piscina. Isso. Um peido molhado, por exemplo, na piscina não funciona, porque todo peido ali já é molhado. É isso, senhor. Ele faz parte da química. Ter as mãos e os pés grandes geralmente ajuda o nadador. E o pau grande, boy? Eu nunca fiz esse teste, não. Ah, senhor. Vai meter essa agora? Ah, às vezes sim, o cara mergulha e fica só o colho pra cima e aí lá embaixo afondando. Nunca aconteceu? Não, nunca passei por isso. Nunca passou por o famoso cebolinha. Ficam só dois ovos pra cima e o corpo embaixo, totalmente submerso. Não. Qual a envergadura de seu cilindro mestre? É complicado, né? A direção tá torta? Tem que ajeitar a direção? Sempre um pouco torta, né? Não sempre. Sempre. A direção, o carro de fábrica, ele vem correto. Vocês põem vícios e ele vai mudando a direção. Com qual frequência o senhor manuseia o seu anel de embreagem? O meu? Ou o meu. O meu nenhuma. O senhor não manuseia? Nem pra fazer a higiene? Só pra fazer a higiene, mas não manusear. Mestre dos magos foi o pior coach de todos os tempos? Sim, provavelmente. E Felipe de Lão, tem solução? Um coach, né, pra ele, né? O senhor diria o quê pra uma carreira de um naldo, por exemplo? Eu podia orientar pra onde ele quer chegar, né? É BN, não é isso? Lucas Luco é um substantivo composto por anabolizantes? Pode ser. O senhor conhece o trabalho de Lucas Luco? Aquele que usa uma sunga cortininha na frente? Na verdade é um substantivo próprio, né? Nem cabe dizer que é substantivo composto. Que é o nome, o sobrenome dele, não é isso? Não, mas ele é composto por uma equipe imensa quando faz seus shows. Que vai com ônibus, tem diversos aparelhos. Ele é composto por muita coisa. A gente não pode dizer que é um sujeito simples. É um sujeito complexo com as suas verdades, com as suas nuances, com os seus medos, com os seus traumas. Michael Phelps conquistou 23 ouros olímpicos mesmo depois de ter sido flagrado fumando maconha. Se o Brasil levar Marcelo D2 para a Olimpíada, vamos faturar a porra toda? Serena, com bom treino, quem sabe? E qual a sua dica para quem for nadar em mar aberto com tomarões? Levar um amigo asmático para nadar junto com ele? Coloquei um coelho no meu cu para garantir a surpresa e sucesso do meu espetáculo de mágica. Porém, ele acabou formando uma imensa família lá dentro que faz com que eu passe os meus dias inteiros saltitando para onde eu vou. Gostaria de alimentá-las com uma cenoura? Você não deveria utilizar animais. Gente, mas eu estou abrigando um animal numa caverninha. O senhor possui pets? Sim. Quais? Cachorro e coelho. Um coelho que o senhor não quis dar um trabalho digno? Um salário? Não, eles vivem lá... Tranquilamente? Tranquilamente. Vivo você, coelho e cachorro? Comendo e vivendo. E o senhor é feliz? Muito. É mesmo? Sim. Te falta uma... Par? Parceira. Não, era participação nos grupos da minha empresa. O senhor já motivou tanto alguém... Primeiro eu quero só... Olha só, não quero que o senhor saia daqui dramatizado. Eu quero que o senhor entenda que tá tudo bem, acontece mesmo, eu sou escrota. Vai passar, tá tudo bem, chega em casa, fuma teu beck que a gente vai ficar junto. Eu espero que você transcende e seja um dia apenas uma grande chama azul. Muito obrigada, senhor. Fica com Deus e muito obrigada.